A história emocionante do sertanejo que virou o rei. No ano passado você viu aqui como Luiz Gonzaga saiu fugido do interior de Pernambuco por causa de um grande amor. É, hoje você vai ver que aqui no Rio de Janeiro o rei do Baião construiu sua fama tocando nas ruas. Sabe como? Em troca de um prato de comida. A origem do Gonzaga está no Nordeste Profundo. Coisa da alegria, da festa, isso ele dominava muito bem. Ele sempre enfrentou tudo com muita determinação. O primeiro passo da minha carreira, eu tocava na zona do Rio de Janeiro, no mango, na zona braba. Ele tocava aquilo pra depois as pessoas darem um dinheirinho pra ele. E eu arriscava só música estrangeira, ali correndo pires. Eu já me sentia bastante realizado, ganhando dinheiro. Luan, você chegou a participar de programas de galopos? Era meu fraco. Eu já era conhecido, era freguês. Que venha o primeiro candidato. Naquele tempo o Arim Barroso era o titular mesmo, era o absoluto. Eu só tirava nota 2, nota 3, nota 3, até 3 e meio. Tocava blues, boleros, tango argentino e não me lembrava de nada do Nordeste. O rico foi, acabou. Também um fado chato desse. E apareceu um grupo cearense que me censurou. Você com essa cabeça chata, rapaz? Tocando música de gringo? Você não é da Paraíba? Sou do Exu, sertão de Pernambuco. Eu acho que não toque uma coisa de lá, rapaz, que eu não pago almoço. Faz tempo que eu não toque nada de lá. Fizeram um desafio. E quando voltassem ali, se eu não tocasse um negócio do sertão nordestino, eles não botavam dinheiro no meu pires. E eu preparei dois negocinhos. Lá vem aquele cabra tocar aquele fado chato de novo. Eu dou tudo isso. Nem fado e nem valsa. Hoje eu vou tocar um negocinho lá do Norte. Negócio? E como é que se chama esse negocinho aí? É vira e mexe. Ele, por exemplo, inventou uma coisa no acordeon, que é o chamado jogo de fôlego, como a gente chama. Para dar exatamente essa placa. Mas ele queria cantar. Lá estou eu cantando. Eu lhe dei 20 mil reais para tirar três, 300. Você tem que me voltar. 17, 700, você tem que me voltar. 17, 700, você tem que me voltar. O programa século do show será interrompido. Está criando com vocês uma nova atração. O diretor me ouviu. E botou um aviso lá na programação. O sanfoneiro Luiz Gonzaga não pode cantar nesta emissora. É contratado como músico, que é mais ou menos. Agora, como cantor, é ruim demais. Mas o povo estava gostoso. Não tem mais nem menos. Você está demitido. Imaginem vocês. A voz de Gonzaga não prestava. Era de taquara rachada. Uma voz cheia de sentimento. Uma voz gorda. Passava tudo. E cantava muito. Ele cantava, ele tirava de dentro e jogava para fora. Talvez tenha sido a voz mais bonita desse país. Aí é que ele começa a ter um projeto. Aí é que ele fala, não, peraí. Essa música do Nordeste, eu quero que ela seja conhecida no Brasil inteiro. Como o Gonzaga era semelhante alfabeto, ele precisava de um letrista para falar aquelas coisas do Nordeste. Em dois minutinhos a gente está a cabo dessa letra. Vamos deixar isso, falta a hora, seu Luiz. Eu estou com uma fome danada, eu estou indo almoçar. Faça isso comigo não, doutor Humberto. Eu acabei de ser pai. Quando eu conheci o Humberto Teixeira, nós começamos a conversar. Foi rápido. Em menos de uma hora, o Humberto resolveu o meu problema. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. E o resto? Aí é que o senhor... Ai, que saudade tenho, eu vou voltar para o meu sertão. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar para o meu sertão. A relação do sertão, isso tudo vem dentro de um sentimento muito forte do nordestino, do sofrimento ser transformado em poesia. E todo dia boiava na porteira do lugar. Ei, 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 vaca-estrela. Era audacioso porque o Nordeste era muito cortado, assim, muito ignorado aqui dos sulistas. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião, quem quiser aprender é só vou prestar atenção. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião e quem quiser aprender é só prestar atenção, quer dizer, aí já mostra que era realmente um lançamento, era um manifesto. O marco de Luiz Gonzaga é baião, a música que ele fez junto com o cearense Humberto Teixeira. Quem inventou o baião, Humberto Teixeira? Foi você? Não, não, não. Foi tu? Nem eu, nem Luiz inventamos o baião. Mas o baião é velho como se dança o baião. O que eu fiz com Luiz foi urbanizar, cidadinizar aquelas coisas e aquele ritmo da viola certa vez. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião e quem quiser aprender é só vou prestar atenção. Porém, não chegue pra cá, vem juntar o meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Por isso eu posso afirmar com toda convicção. Eu sou doido pelo baião, pois que baião. Viva Luiz Gonzaga! Viva o povo do Nordeste brasileiro! Ele é o primeiro produto da cultura nordestina dentro de uma indústria, né? Dentro da indústria dos discos. As prensas da gravadora, Vitor, pararam toda a produção de outros artistas só pra se concentrar na produção dos discos de Luiz Gonzaga. Era uma audiência enorme, porque ele dizia tudo aquilo que o nordestino queria ouvir. O auditório tá todo lotado. E ainda tem uma multidão esperando na rua. O povo só quer saber de você, Gonzaga. Eu vou cantar aí pro povo. Tá louco, Gonzaga? Cantar pro povo, os ingratos estão todos bem-vindos. É, estuda pra cá que eu já vou cantar aí pro povo. E o povo ficava aí do lado de fora, parava aqui. Tudo quanto era coletivo, naquele tempo tinha bonde, né? Eles paravam também. E o povo me assistia, eu cantava até a polícia chegar. Ele ali se fundia ao povo. E o povo entendia que também era Luiz Gonzaga, que também tinha uma esperança. Porque meu pai realmente, ele foi do povo, né? Ele era uma pessoa que praticamente ele era do povo. Então você se sentia muito, assim, que todo mundo daquele assédio muito grande. Realmente, isso eu sentia muito ciúme dele. Ah, velho, isso é sua melhor emoção. O verdadeiro Elvis Presley brasileiro, né? Essa aqui é a história. Que voz, que história, né? Domingo que vem, rico e famoso, Luiz Gonzaga volta à casa dos pais. 16 anos depois. Leva uma bronca daquelas e cria uma música. Você vai ver também como nasceu Asa Branca, o hino do Nordeste.